Olá pessoal, estou aqui com a saia sábia. Gente, a saia sábia é uma saia facísima de se costurar, mas antes de pegar a saia, quero explicar para você como fazer o molde da saia sábia. O molde da saia sábia é simplesmente amigado no seu quadril, mais 10 e mais 2. Então, você faz o molde, amigado no seu quadril, 50, no caso dessa saia, mais 10 e mais 2 centímetros para a única costura que tenha essa saia pequena e mais costas. Bom, então é muito simples fazer o molde, amigado no quadril, mais 10, mais 2. Agora, lógico que é o tecido dobrado, porque mais 10, no caso mais 20, mais 8, no caso mais 4, e 50, mais 50, vamos dobrar o tecido e jogar esse molde. Então, está bem explicado. A metade do quadril, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, e depois mais 12. E com esse molde pronto, e o seu tamanho desejado, a diferença da nossa varinha. Já que nós estamos com o nosso molde pronto, vamos pegar o nosso pedrinho, dobrar ao meio. Já está cortado, só tirei uma tira, porque a saia sábia não tem posta, não tem nada, é simplesmente um tecido dobrado. Então, dobrar ao meio que está o tecido com as duas pontas. O que é que eu fiz? Vamos colocar o tecido sobre a mesa para explicar para vocês a mesma coisa que eu expliquei com a mesa. Pronto. O tecido já está sobre a mesa com as mesmas medidas do molde, porque não adianta. Temos que fazer o molde, temos que ter calma para fazer este molde, porque é, apesar de simples, tem que estar correto, gente. Então, aqui estão as duas portas no tecido, estão as duas portas, estão uma e duas. Então, do lado que ficou, são as duas portas que vão jogar essa parte de dois centímetros. E será a nossa postura, a única postura. Bom, aqui está a nossa parede. Ela pode ficar mais estrela, não tem necessidade de uma parede no outro lado. E aqui nós já colocamos no meio do tecido. O tecido está doutrado ao meio, porque nós precisamos que esse tecido fique doutrado. Porque vamos mostrarnos nas costas. Então, fazendo uma rápida revisão. Então, 50 centímetros, que é a metade do nosso padrinho, no caso dele. Mais 10, aqui estão os 10 centímetros. Mais 2, aqui estão os 2 centímetros. E aqui, para o pós de cheias, 6 centímetros. Vira 1 centímetro, ficaram 4, vezes 5, vezes 5, você dobra ao meio. Então, o seu pós ficou com 2 centímetros no meio. Porque aqui tem 6 centímetros. Você virou 1 centímetro para fazer essa postura. Virou 1 centímetro. Depois, sobraram 5 centímetros. Vão dobrado ao meio, que será esse aqui. E você ficará com o seu pós do lado. E a feitura, recuperando para depois colocar a parte da caça. Bom, já aí não tem nada para cortar. E aqui, vamos costurar a nossa cidade. Começando daqui da cintura. Você vai costurando. No caso dessa, eu vou costurar até aqui. Deixando uma teta, alisando. E indicando uma abertura de 30 centímetros. Agora, esses 5 centímetros aqui, gente, é a costa. Vamos lá, você pode achar com 30, com 40, com 20, com 15. É a costa. Então, aí está o logo da saia a saia. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse logo, me pergunte, gente. Porque eu estou aqui para responder a qualquer um de vocês. Agora, vou tirar o logo. Está sob o nosso pezinho. Outro detalhe. Gente, não gosto de logo. Todas as pessoas fazem para mim. Isso é grave. Sem novas, sem novas. Porque se você enrolar os novos, os novos, eles mudam mais. Porque eles em viva que eu adoro. Todos os nossos novos ficam assim, enrodados. E como já acabei de falar para vocês, a saia não tem nada para fazer simplesmente uma costura, que é aqui nas costas. Deixei uma porcada. Já estou marcada todos os centímetros. Vou virar o seu tecido ao contrário. Direito com direito. E vou, ao se sentar, no início da nossa perna. Vou estar alfinetando a nossa saia. Ela é muito simples. Não precisa nem adiantar. Não precisa nada de abaixo. Porque é muito fácil. Bom, já alfinetei a nossa saia aqui. Para alfinetar. Já está alfinetada. Agora, vou alfinetar a nossa quinta. Já posso deixar adiantada para vocês. Vou baixar um centímetro. Digo, não precisa nem marcar. Porque você baixou seis centímetros, vai virar com o traste. Então, vamos fazer o seguinte. Vira-se um centímetro. Sobrar um centímetro. Você pega dois e meio e pronto. E isso você vai fazer em volta da sua saia. Um centímetro e dobra o meio. Olha que fácil fazer uma saia sábado. Gente, você comece de tecido. Você sai com uma saia linda, maravilhosa. E, rapazinho, foi eu que fiz. Olha que bacana. Foi eu que fiz? Além de você ficar linda com essa saia, você é uma saia que faz a economia, né? Vocês fazem a economia. Quero só mostrar a caixinha aqui. O que eu fiz para vocês entenderem. Coisa muito grande. Gente, não precisa dela nada. Só que você for iniciando aí, eu peço que vocês alinharem. Então, a saia já está toda pela peça. Alinhava nosso pós. Alinhavei até a nossa feita. Aqui está a nossa feita. Olha aqui. Depois vamos fazer o acabamento. Essa costura lateral. Você faz a costura nas costinhas. Então, você pode ver no caso. No caso, agora, vou para a máfia. Volto já mostrando como costurar. A costura das costas e a mão do nosso pós. Bom, como já falei para vocês, queria alinhavar a saia, não está alinhavando. Então, vamos costurar. Antes falei que não era necessário alinhavar. Até na hora eu resolvi que só palfinei para resolver a situação. Gente, primeiro vamos fechar a única costura que essa saia tem. Uma única costura que essa é a costura das costas. Bom, aqui está a abertura. Será a nossa fenda. Deixei 30 centímetros. Cadei na aberta aqui. Bom, aqui é a nossa fenda. Vou começar a fechar essa costura daqui e vou até o pós. Vamos lá. Bom, já costurei tudo na nossa costura das costas. Agora vou fechar a nossa barriga que já está alinhavada. Só que eu não vou começar aqui nas costas. Vou começar do centro e frente. Porque no centro e frente tem que fechar uma abertura para procurar o calo cadastro. Então, vou começar a costura aqui no centro e frente. Dá toda a volta na circunferência. E quando chegar ao meio, quando iniciei, vou dar o retrocesso e terminá-los a costura. Resolvi passar os alinhavos porque com alinhavos a costura fica mais fácil de se metá-los. Então, eu vou dar o retrocesso. Todas as pessoas que resolvem misturar, a primeira coisa você tem que ter paciência, porque não adianta você chegar ao rato sem misturar e sair misturando e sair certo. Acontece muito os imprevistos. Então, agora é isso, passa por cima dos imprevistos, demancha-se as costuras e faz o estudo de novo. A linha quebra, lhe remborda e tudo acontece. A linha quebra, lhe remborda e tudo acontece. A linha quebra, me remborda e tudo acontece. A linha não tem problema porque ela está limpa. Mas por isso, não está limpa. Bom, já cheguei no final do runo em processo. para a costura não desmanchar e já fiz o pós gente, olha o que faz 5 orelhas que você tira o ferro o pós já está feito costurei todo o pós em volta já fechei na pílula só falta fazer os acabamentos agora vamos para a nossa varinha primeiro vamos fazer o acabamento da nossa feira vamos fazer do lado ou do outro a feira vai sair do início vamos fazer o retrocesso no horizontal para firmar a nossa feira separe não quer fazer o retrocesso então é o seguinte você já está fechando fazendo o lateral da feira vai pegar a nossa mista aqui gente, olha aqui pode acreditá-lo por favor na saia de casa muito fácil tranquilamente na marca valeu a toda a sua costura você faz a saia de lião? pronto, já fiz um lado da frente já tem que puxar para o outro lado isso aqui é um acabamento gente, calma nesta hora isso aqui é acabamento bom já fechamos o outro lado e vou botar o outro lado da feira agora o que faço? tá vendo? fechei o lado o lado está misturado agora aqui, tá vendo? só vou tirar as olhas erradas agora já estou nesse lado tem linha branca para ficar mais um força para vocês verem para ir agora vou seguir a nossa parede sempre puxando vamos ficar presida com a minha arma fica bem mais fácil olha o que faz depois vou cortar todas as linhas e não precisa ficar saindo do livro agora é só puxar o teu ponto largo então o vidro fica muito extenso bom, a saia já está costurada vou colocar o cadarço na vizinha para que vocês vejam vou mostrar essa saia muito bem para vocês bom, a saia já está pronta toda costurada após a abertura então agora vou colocar o cadarço e para mostrar para vocês gente gente, essa saia foi menos de 20 minutos ficou pronta me espere que já vou colocar o cadarço bom, já estou com o cadarço já comecei a colocar o cadarço na nossa saia mas já tem que deixar uma abertura no meio da saia porque aqui é o fim no outro meio é as costas aqui está a frente o meio das costas e aqui a frente comecei o cadarço aqui no meio aqui do centro e estou indo com o cadarço rapidinho aqui ajeitar de verde empolga mas é só procurar o jeito que ele vai esse daqui é uma uma coisa aqui o que é um passador de essa daqui não é um passador é um grango então é um grango que sempre agarra as costuras Falei para vocês que tudo acontece, a minha querida, o cadastro foge e isso acontece. Fazer o que? Começar tudo de novo, é o que estou fazendo aqui, já comecei duas vezes, mas o cadastro está querendo ficar, não pode. Tem que chegar aqui aonde comecei, já estou chegando, pronto. Bom, aqui está a saia pronta, toda prontinha, gente. A nossa frente aqui, o cadastro, agora também quero mostrar as costas, porque vocês vejam que aqui em baixo tem uma fenda. Olha que bacana. Gente, essa saia fica muito fácil de costurar. Fiz essa saia menos de 1 milhava, gente. É uma saia prática, eu estou pronto para vocês saírem por aí. E confia, essa que eu fiz no primeiro vídeo, essa saia que vocês já viram, né? Inclusive estou usando essa saia e no próximo vídeo vou fazer a muda que estou usando, que é essa aqui. E até o próximo vídeo.